E aí jovens como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Portotec gente eu já fiz vídeo sobre isso mas eu vou fazer de novo porque tem muita gente cara que entrou agora no canal não viu os vídeos ou a galera que entrou nova no canal aí não viu o vídeo não não tá por dentro do assunto tem muita gente me perguntando que eu não vou fazer hoje atualizar a Xiaomi.eu bom jovens o procedimento de download é o mesmo que eu mostrei no vídeo que vai estar no card aí ou aqui no primeiro comentário fixado tá então esse vídeo aí é livrinho de cabeceira para quem que instalar Xiaomi.eu tá então nós vamos fazer atualização da mesma que eu tô aqui no Mi 10T Lite tá eu instalei ela aqui no Mi 10T Lite para gente poder tá fazendo a atualização eu não sei não sei se vai dar para vocês verem mas eu tô aqui na versão 22.6.9 e eu vou vamos ver se dá para fazer aí ó 22.6.9 ó 22.6.9 e eu vou estar fazendo a atualização beleza vamos lá fazer essa atualização aí bom a primeira coisa que você tem que fazer o download como eu disse o vídeo tá aí no comentário fixado livrinho de cabeceira você quer instalar.eu tá vai nesse vai nesse vídeo aí vai fazer o download da versão mais recente então vai ser mais recente essa aqui ó 22.5.15 tá você vai marcar ela aqui botão direito do mouse e vai extrair para e a gente vai aguardar a extração da run tá gente mais uma vez eu quero aproveitar esse tempinho que a run tá extraindo aí para me dar um recado por favor se inscreva no canal confira se a sua inscrição está realizada ainda o YouTube tá passando por mudanças e ele tá desinscrevendo a galera do canal e não está recomendando os vídeos tá então passe sempre por aqui para ver se tem vídeo novo né alguma coisa assim para você poder tá dando essa força para a gente aqui gente tá aqui para ajudar e vocês também tem que ajudar a gente aí a manter esse trabalho tá é tem vídeos aí cara que é vídeos importantes que todo mundo queria saber todo mundo queria ver e que o YouTube simplesmente não entrega e as pessoas acabam não vendo os vídeos tá então teve gente que me perguntou aqui se eu tinha vídeo instalando achar um ponto eu velho tem uns 15 vídeo aí a galera também tem que né também dá uma olhada na grade do canal aí que tem vídeo para tudo então eu vou aguardar aqui vou dar um corte aí esperar acabar de distrair aqui ok bom jovem está finalizando aqui a extração do aplicativo do da pastinha tá eu já vou até puxar ela aqui que eu tenho eu tenho certeza que ela abriu na outra tela minha aqui ela aqui ó certo bom você extraiu a pastinha aqui tá vai abrir ela e você vai colocar o celular no modo fastboot certo então você vai desligar ele aqui você pode pôr para reiniciar e para segurar o volume para baixo aqui ó pois para reiniciar segura o volume para baixo ele vai ligar no fastboot ó ó ligou no fastboot pluga no pc e prontinho plugou no pc você vai vir aqui ó Windows fastboot update room tá se você clicar aqui você vai fazer a instalação dela do zero de novo beleza então você vai vir aqui ó Windows fastboot update 1 antes de eu fazer o update eu tenho que dizer para vocês algumas coisas não pega xiaomi.eu e instala em cima de MIUI mix não não faça isso atualizar.eu em cima de MIUI global não faça isso tá atualizar.eu só em cima de .eu de a César o que é de César tá ah se tem a .eu do POCO F3 eu acho que eu vou instalar ela no POCO X3 Pro não faça isso você vai matar seu aparelho cada um é de cada aparelho não existe isso de a talvez dá certo não não tem espaço para erro aqui jovem não tem espaço para erro instalou a um de outro aparelho no seu é morte só resolve com a DL a tela vai ficar preto o celular não vai ligar você vai ter que abrir o aparelho fazer testepoint instalar ROM via DL sim como é que instala via DL link do Fernando aí na descrição não consigo tem que ter box e uma conta ativada no servidor da Xiaomi sem isso você não instala então esteja ciente dos riscos tá e outra coisa quem faz isso não faz de graça só isso que eu vou dizer para vocês então é vir aqui ó Windows fastboot update 1 confere se é mesmo a ROM do seu smartphone e dá dois cliques aqui ó aqui é mais perigoso ainda porque se você clicar aqui ele vai te pedir uma confirmação sim ou não se você der dois cliques aqui olha o que acontece dei dois cliques ó instala direto meu querido não tem chance de você a opa eu vou fazer errado vou parar não porque se você para atualização aqui no meio também é morte tá então tenha certeza que o seu aparelho vai estar conectado certo bem conectado com cabo de qualidade tudo para funcionar as mil maravilhas tá é e agora é o seguinte ele o pessoal vai instalar um novo pacote tá e reiniciar você não faz mais nada o PC vai fazer tudo para você outra coisa eu falei no vídeo cara antes de você fazer esse procedimento desse vídeo aqui vai no vídeo que tá aí no card eu explico absolutamente tudo absolutamente tudo que você precisa saber da eu 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 explico nesse vídeo fechou e outra coisa também é driver da Xiaomi se você instalou.eu você vai ter os drivers então isso aí não é problema no outro vídeo lá eu tenho os links dos vídeos no vídeo esse vídeo cara é um vídeo muito completo eu tenho o link lá dos meus vídeos de instalação de drivers cara tem vídeos meus aqui que você tem que colocar nos favoritos do seu Google Chrome porque é vídeo que vai salvar a sua vida tá é vídeo que vai resolver o seu problema então agora é só aguardar a finalização já vai finalizar logo logo vamos conversando aí eu vou dando outros toques para vocês aqui enquanto ele vai instalando tá é outra coisa também e eu já falei não atualiza ponto eu em cima de outra rum tá se você tiver com root twrp atualizando aqui aqui você vai ter que instalar root twrp de novo atualizando desse jeito aqui você não perde seus dados celular continua do mesmo jeito apenas com a nova versão é outra coisa eu já falei do root né consequentemente perdendo root se você tiver algum módulo você também vai perder se você tiver algum aplicativo que trabalha com root ele vai perder o acesso pois você não vai ter mais o root então é muito importante vocês saberem disso você e se eu não quiser atualizar beleza você não atualiza tá achar um ponto eu cara pelo fato dela ser fastboot nem notificação de atualização não tá mandando tá então você tem que ir mesmo no site acompanhar os canais ver quando saiu atualização para você ir lá e baixar e é tem eu falei o esquema da planilha que tem lá no site da ponto eu que vai mostrar para você se o seu aparelho tem beta China tem atualização beta ou estável ou não tem tá então essa é essa planilha Zinha que tem lá dentro do site da ponto eu também te passa essas informações jovens o fato é o vídeo passado meu da ponto eu de instalação no vídeo que tá aí no comentário fixado é muito importante você assistir mesmo que você não queira que você não queira instalar ponto eu tem muita informação importante lá tá bom tá finalizando aí ó Rebootou o dispositivo Rebooting aqui ó Ele vai acionar o comando reboot demora um pouquinho mesmo ó fechou 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 você pode vir aqui ó e fechar aqui como você pode ver o aparelho já reiniciou aqui ó tá eu vou esperar ele ligar ele vai demorar um pouquinho para ligar tá tela toda suja e vai esperar ele vai demorar um pouquinho aqui para ligar e você vai ver que já vai estar na nova versão do mesmo jeito que eu deixei ou seja ele vai atualizar sem perder os dados tá você eu queria fazer pelo TWRP não vai estar dando não sabe por que que os desenvolvedores da ponto eu optaram por fazer essa atualização via fastboot eu vou explicar para vocês eu vou explicar para vocês porque é muitos TW TWRP por aí inclusive o Orange Fox não instala um um com mais de 4 GB de tamanho e a MIUI 3 com Android 12 tá grande para caramba tá dando 4.3 4.6 tá então é tem esse porém certo que infelizmente é uma foi a solução que eles acharam para continuar o desenvolvimento da ROM tá jovens e outra coisa com um netbookzinho daquela ali você faz isso aqui cara um netbookzinho daquela ali você acha por 300 reais sabe então é isso cara é isso é não tem muito segredo tá para isso vou esperar você ligar aqui para a gente poder finalizar o vídeo então é importante vocês terem esse conhecimento fechou bom jovens terminou já ligou eu não mostrei aqui aqui ele ligando tá aí ó bonitão tá e vamos ver versão vou clicar aqui e vamos ver versão tá aí ó vou baixar esse vídeo um pouquinho tá aí a versão opa tá aí a versão se a webcam focar esse é top aí ó 22.6.15 atualizado sem perder nada tudo filézinho do jeito que eu deixei certo então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal jovem grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau e aí e aí